Fala pessoal, bem-vindo do canal do Deu Noi Fogando e Geovanec falando E galera, hoje vamos continuar aí nossa saga aí do nosso PC Que está simplesmente esquentando, galera Pra você que não sabe, eu moro aqui no réu de janeiro Onde, cara, o calor aqui é sinistro, meu filho Pensa que a combi do ovo virou O ovo caiu, fritou, literalmente no asfalto de tão, tão quente E recentemente eu estou sofrendo com a alta temperatura Cara, pra quem não viu o vídeo passado, eu vou deixar o link aqui Vou deixar no cardzinho aqui Meu irmão, eu liguei o PC, o PC já está chegando a 50 graus E olha que eu estou utilizando um cooler, cara, bruto, tá ligado? Estou usando cooler bruto, RGB, bruto, cheio de luzinha, tá? Só que acontece, de um tempo pra cá, ele começou a esquentar Mesmo calor, antes ele não esquentava quanto está esquentando agora, tá ligado? Então hoje, gente, eu vou passar algumas dicas pra vocês Pra você que está com esse problema aí, está com o seu PC aquecendo Eu vou passar algumas dicas aqui, onde pode ser útil pra você Pode te ajudar, tá? Então, bora pro vídeo Mas antes, galera Deixa o seu like Se você for logo no canal, você já se inscreve É... vou fazer aqui estilo vlog mesmo, beleza, galera? Esse vídeo não vai ter muitas edições aí Tá? Vou mostrar aqui mesmo aqui Como é que é o... O proceder aqui, beleza? Pra você que não conhece meu PC Meu PC é um Core 78700 Sem o K É um Z390 Um cooler da Cooler Master, meu irmão Com 120mm Um cooler com sanduba Meu parceiro, o gabinete da Cooler Master Topzão Com acrílico Maneiro Cheio da ventilação E mesmo assim, está esquentando Vou mostrar aqui melhor pra vocês Esse aqui é meu PC, galera Ó, meu PC que eu uso pra tudo Esse é meu PC que eu uso pra editar Renderizar Trabalhar Assistir filmes Vídeos Tudo Eu só tenho um PC só apenas, tá? Em breve a gente vai estar montando outro Está uma bagunça aqui Mas não reparem que o principal intuito é a gente resolver Ou não resolver Aminizar sem gastar um tostão Beleza? Então vamos lá Primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tirei já a lateral, tá? Pra dar a aminizada Então eu vi que tirando já só essa lateral Ele deu já aí uma diferença E levando em consideração, galera Sempre, sempre Vou falar uma parada aqui pra vocês Pela física, galera O gabinete ele sempre vai ser mais quente Do que o ambiente aberto Como o gabinete é um ambiente fechado Então ele vai ser um pouco mais quente Pelo seguinte fato de ter Várias peças ali Gerando calor E ele é fechado Então fora sempre vai ser mais frio O intuito de colocar coolers Entrando e saindo é o que? É você ter uma troca de calor bem eficiente A gente sabe que o ar quente ele sobe, né? Então basicamente Basicamente o que a gente tem que fazer? Tem que botar uns coolers Geralmente localizados embaixo Para poder jogar o ar para dentro Geralmente o gabinete em cima Onde fica concentrado a massa de ar quente É onde a gente vai colocar os exaustores Que vai tirar o ar quente Mas mesmo tendo esse sistema O gabinete ele sempre vai ser um pouco mais quente Por exemplo Aqui no quarto está uma temperatura Dentro do gabinete está outro Então ali sim vai ser mais quente Isso é fato, tá? Isso está bem claro Então o que que acontece? Eu tirei já o nosso acrílico, tá? Tirei o acrílico Beleza Eu vi uma diferença Então o que que a gente chegou Chegamos a uma conclusão Que não é esse cooler aqui Então a primeira dica é o seguinte Se você tem um gabinete todo fechado Todo fechado Ele não tem cooler entrando nem saindo Já para por aí Compra coolers E coloca aí Eu coloquei um cooler aqui Entrando aqui Aqui ele está puxando o ar de fora O ar gelado E está jogando para cá para dentro E esse aqui também Então ou seja Ele tem um cooler entrando no ar gelado E outro cooler entrando no ar gelado Só que o que acontece? O ar ele não só pode Ele não pode só entrar Ele tem que sair Tipo O ar ele tem que entrar E tem que sair Então você não pode Ah vou botar 10 cooler entrando Cara Ele vai ficar um Um fundo lá dentro Então você tem que botar Cooler entrando E outro cooler para tirar o ar quente Senão ele vai ficar todo preso lá E mesmo se tiver uma fresta Vai demorar muito para sair Vai ficar Vai acabar Não vai dar em nada meu parceiro Então o que que a gente fez? A gente colocou um cooler aqui entrando Saindo Aqui na parte de trás Já na parte de cima Então ele está puxando Todo o ar quente aqui E outro aqui em cima Deixa eu botar essa plaquinha para cá Ou seja Ele tem dois cooler saindo E dois cooler entrando O ideal galera Seria colocar aqui Eu queria colocar mais cooler Só que esse gabinete Infelizmente ele não permite Porque ele é muito compacto Então primeira dica Se o seu gabinete não tem cooler Passa a colocar Ah o meu está esquentando Mesmo assim tem cooler Cara Verifica o sistema de refrigeração Vê se você colocar Os cooler Jogando o ar Para a direção certa Tem isso também Vou dar um exemplo aqui Desse cooler aqui Por exemplo Geralmente ele tem seta Uma setazinha para onde Indica onde sai Aqui ó Está vendo aqui ó Então ó Ele tem uma setinha aqui Está vendo que está indicando para cá Ele está indicando para onde O ar sai Está ligado Ele entra aqui E sai por aqui Está vendo que a setinha está indicando para lá Então ele sai para cá Ou se não tiver Simplesmente só você olhar Essa parte aqui ó O cooler ele roda livre Ele não tem nenhum tipo de proteção E aqui ele tem essa proteçãozinha Está vendo que ele tem isso aqui Isso aqui Isso aqui Todo cooler vai ter Às vezes o design é diferente Mas todo cooler vai ter Então a gente sabe que essa aqui É a frente dele Então a frente dele é o que? É onde o ar vai sair Vai sair por aqui ó Tá? Então essa é a maneirinha para a gente descobrir Então seja, a primeira dica é o seguinte Você tem que ter os coolers no seu computador Ah, tem um cooler Mas vem cá Os coolers estão instalados de forma adequada? Como assim, Giovanni? De forma adequada mesmo? Primeiramente tem que ter coolers Geralmente na parte de baixo Jogando Claro que às vezes você pode botar um de cima Também jogando também Mas é melhor botar embaixo Que o ar ele sobe Então ele fica mais concentrado Aqui nessa parte de cima Então você coloca a cooler entrando Entrando E cooler saindo Para fazer o fluxo de ar circular Para fazer a troca de calor De forma eficiente A segunda dica também É sempre manter os coolers E o gabinete limpo Ei, menino Eu limpo o meu de dois em dois anos Meu irmão Vai explodir Meu parceiro Vai explodir Primeira coisa que você vai fazer É o que? Limpar todo o sistema Você vai desmontar o cooler Você vai limpar o cooler Você vai trocar a pasta térmica Ou seja Um sistema limpo É um sistema eficiente Um sistema limpo É um sistema eficiente Que que adianta você ter Um ótimo Maravilhoso Cheio de luz Cheio das luzinhas E cara Tá sujo meu parceiro Não vai dar Cara, não vai dar vazão Se o cooler estiver sujo Ele vai diminuir muito A vazão dele Tanto de entrada Quanto de saída de ar Porque a sujeira Vai gerar mais atrito Então ele não vai circular Não vai empurrar o ar De maneira Que ele foi projetado Tá? Então Mantenha o seu cooler E o dissipador Que é aquela parte de alumínio Limpa Livre de poeira Claro que ela vai ficar 100% E outra questão também É o seguinte O pessoal pergunta muito Pra gente Giovanni Xandão Ai, com quanto tempo Eu tenho que limpar O meu computador Cara, isso vai depender Por exemplo Aqui em casa Ele não é um ambiente Muito empoeirado Ele não tem Ele não é Sabe Aqui não tem tanta poeira Então a gente limpa Porque eu limpo Geralmente 6, 6 meses De ano em ano Um ano Depois do outro ano Tá ligado? Agora se na sua casa Aí meu irmão For aquele chão de barro Tá ligado? Lá no teu quintal Vem a poeira Dos infernos Meu parceiro Aí tu vai ter que limpar Em 3, 4, 4 meses Você vai ter que dar uma pincelada ali E de 100 em 6 meses Você vai ter que fazer Aquela limpeza profunda Que é desmontar tudo Limpar tudo E trocar a pasta térmica O que adianta você? Tomar banho E não trocar a cueca Pelo amor de Deus Não vai tomar banho Não vai trocar a cueca Ficou o dia todo Com aquela cueca Ela vai botar a mesma cueca Não tem lógica Então Limpou o PC? Tirou a poeira do cooler? Meu filho Troca a pasta térmica E de preferência Fuja da Implastec Pasta térmica de qualidade Também quando for tomar banho Também troca a cueca Não esquece não Que é feio Tomar banho E trocar a cueca Pra você que não sabe também É possível a gente alterar O RPM do cooler Da placa mãe Cara Do processador De tudo Através da BIOS Ou até mesmo Softwares específicos Da própria fabricante No meu caso Eu não vou usar software Eu vou preferir Configurar diretamente na BIOS Que apesar de ser um sistema Muito melhor Acho que é muito melhor Que você vai ligar Já ele vai aplicar automaticamente Você não vai depender De aplicativos terceiros Pra poder habilitar essa função Tá ligado? Então o que acontece Eu vou na minha BIOS Vou configurar uma nova rampa De temperaturas Por exemplo Quando eu ligar meu PC Ele vai chegar a 35 graus Ele vai ligar o cooler Até Vai ligar o 50% do cooler Que geralmente As fabricantes aí Pra não dar aquela poluição De sonora De ruído Tá ligado? De barulho Elas nunca O cooler nunca vai trabalhar no máximo Cara É muito difícil É muito difícil Se o cooler trabalhar A totalidade dele Que ele foi projetado Por quê? Isso vai gerar Um desgaste prematuro Do material do cooler E cara Vai gastar mais energia também E também Galera Vai gerar muito ruído Então isso não é interessante O fabricante De cooler Ele não quer um cooler barulhento Que dure pouco Tá ligado? Então Ele bota Meio que uma boa Margem de segurança Ou seja Você compra seu cooler E seu cooler É muito difícil Trabalhar A 100% Então a gente vai Alterar isso aqui Agora Estou aqui reiniciando Já a minha máquina Tá? Eu vou Vai ser necessário Entrar na BIOS Então A minha placa-mãe é da Gigabyte Então vou apertar o DEL E geralmente toda a placa-mãe É Delete Você vai apertar o Delete Se ela conseguir entrar Porque o boot é tão rápido Então aqui nós temos As nossas rampas Tá? De temperatura Você vê que está tudo normal Não tem nada Então se você observar O cooler Ele não está fazendo barulho Então eu vou fazer Uma simulação aqui Aqui eu vou botar Só aqui no CPU Fan CPU Fan Eu vou botar aqui Não CPU Fan Onde é? Cara que esqueceu Onde mexe aqui Vou botar no Full Speed Ó Full Speed Vou botar agora No normal Galera No normal Para vocês verem Ó Normal Viu que diminuiu Agora eu vou botar no Full Speed Coloquei no Full Speed Ou seja O cooler Todos os coolers Que estão ligados Na minha placa-mãe Se o cooler estiver ligado Na fonte Isso não vai influenciar Tem que estar ligado Na placa-mãe Porque a placa-mãe Vai controlar diretamente Os coolers Ou seja Tem que ter O conectorzinho ali Conectado Tá ligado? Então eu coloquei Tudo para trabalhar no máximo Então pessoal Computador já reiniciado Eu coloquei todos os coolers Trabalhando a 100% Então você está trabalhando Esse cooler está a 100% Esse está a 100% Esse está a 100% Esse está a 100% E esse está a 100% Porque eles estão todos configurados Na placa-mãe E geralmente Esses coolers Que eu reparei uma coisa Eles ficaram mais brilhoso Estão brilhando mais Virando aqui já É Vimos uma pequena diferença Não algo Nossa Significativo Mas aqui está a 39 O pulou para 5 Só eu falar Meu parceiro Qual foi? Tá mais aqui Aí Meu irmão Só porque eu comecei a falar Mas basicamente Galera Teve tipo assim Diminui 2 graus Tá ligado? Acho que 2 3 graus Claro que a gente vai ter que usar Mas ó Fica 38 Antes não ficava assim né Mas de vez em quando Dá uns picos sinistros Eu não sei por que E também Pus cara Os mano Os mano Que entende Pá caraca De refrigeração Que chega Que descansar É muito burro Galera Nem sempre O cooler Que é mais rápido É o melhor Tá? Porque Se o cooler Ele joga muito Ele empurra o vento Muito rápido Ele não vai dar tempo De bater na superfície E refrigerar Dissipar Ele vai bater tão rápido Que ele não vai dar Aquele tempo de bater Tá ligado? Bater Deslizar na plataforma Na superfície Para refrigerar Às vezes o cooler Ele bate Ele venta tão rápido Que ao invés dele De ele refrigerar Ele acaba atrapalhando também Porque o que acontece? Ele vai bater Ele não vai dar tempo De bater De deslizar na superfície Como deveria Tá? Então o cooler É muito rápido Com o vento O vento muito rápido Ele às vezes Acaba atrapalhando Nem sempre isso Vai resolver Que nem no meu caso Que não resolveu Praticamente nada Tá? Então a gente está vendo aqui Que tá Agora está segurando aí Pelo menos na casa Dos 30 e poucos graus Antes estava no 39 50, 40 De vez em quando Dá uma zocilada Agora eu vou fazer uma coisa Que é o seguinte Me deram a dica aqui No vídeo que eu lancei O cara falou Giovanni Tenta tirar um cooler Exaustor Para ver se vai Da diferença Então o que eu vou fazer Eu vou fazer uma experiência Aqui Eu vou tirar esse colher Aqui Não trava não Meu filho Cara Eu vou dar um pausa Aqui galera Eu vou só Tirar ele da posição Prontinho pessoal Tirei aqui Tá? Deixei apenas esse aqui Tem que esperar ele Fazer o Fazer a Tem que esperar né Tipo a cura Tá ligado? Tem que esperar ele fazer Mais eficiência Fazer a Ter resultado Entendeu? De imediato Então eu tirei Então a gente vê aqui Que aqui chegou a 36 graus Aqui até 35 graus Tá? Eu estou vendo a diferença Sozinha meu parceiro 37 Tá vendo? Ó Aqui está chegando a 40 Eu tirei um cooler Esse cooler aqui Tá? Possa ser que cara Esse cooler Originalmente Ele só foi projetado Para esse daqui Porém No kit Quando você compra ele Ele tem esse suporte Que é para você Botar outro cooler Tá? Mas como esse gabinete É compacto E ele tem esse outro Cooler aqui tirando Eu acho que não Há tanta necessidade De ligar isso aqui Eu botei mesmo Só para falar que Caraca o cooler do maluco Brabo Fui Tá ligado? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um vídeo aqui Vou dar uma renderizada Só para a gente ver Como é que está Prontinho galera Coloquei para renderizar 1080p a 60fps Está aqui renderizando Tá? Esse aqui é o vídeo Que já saiu E eu vou agora Dar uma checada Na temperatura Antes Caraca moleque Antes na renderização Ele estava chegando A 80 graus Tá? Vamos dar um Dar um tempinho Aqui para ver Estava chegando facilmente A 77 graus 78 79 O pessoal que é do Instagram Está ligado Já sabe Já viu Agora está chegando A casa de 70 graus 70 50 73 Antes ficava Assim Tá? Ele de vez em quando Chegava a 70 Porém ele ficava Na casa dos 60 E também levando Em consideração Que no Rio de Janeiro Aqui meu filho Tá? Sinistro Mas antes Galera Eu vou testar aqui Uma técnica Uma prática Utilizada por Muitos BRs Que é utilizar O famoso Ventilador Dentro do PC Será que vai dar certo? Estamos aqui Com o nosso candidato O nosso candidato É um ventilador Chamado Ventar Onde já teve Dia de Melhores Já caiu Já explodiu Já queimou 50 vezes E ainda Continua aqui Será que esse Será o novo Salvador Do nosso PC? Será que ele vai dar Uma nova vida? Um novo ar? Para o nosso PC? Então Nós iremos Desligar ele Da tomada Colocar ele No nosso computador Que já está Com o acrílico Já aberto E vamos ver Se ele vai dar Resultado Bom Já colocamos Aqui o nosso Salvador O nosso FX Frankstein Que ele está Todo remendado Vamos ver Se ele vai dar Jeito agora Vamos ver Antes eu quero Fazer esse teste Com vocês Antes de passar Para o próximo passo Já botei aqui Já No Vamos ver Aqui no H da monitor Então já Observamos aqui Já que teve Está aí na casa Dos 38 graus Com apenas O nosso Ventilador Agora 37 Só que isso aí Galera É de menos Agora a gente vai Fazer o famoso Renderization Então vamos Clicar aqui Vamos botar Aqui Renderizar Está renderizando E agora vamos Dar uma legenda Temperatura Vamos ver se O ventilador Ele vai dar Vai salvar O nosso PC Eu vou economizar Uma boa grão Já pulou Para os 69 70 graus Já Se ficar nos 60 72 graus Está valendo Mas estamos vendo Que ele está subindo Gradativamente 58 Às vezes ele dá Um pulo doido De 58 Para não sei quanto Parece que ele Não consegue processar 74 graus 75 71 Está mantendo Uma média E até 74 graus O nosso ventilador Eu vou deixar ele Rodando mais um tempinho Aqui E vamos ver Depois Depois de alguns minutinhos A temperatura De vez em quando Está subindo Gradativamente 77 graus Ou seja O nosso ventilador Nessa ocasião Ele não está servindo De nada Não está servindo De nada Só está fazendo A parada Ficar mais feia Está fazendo O meu cenário Ficar assim Feio para caraca E galera Infelizmente Chamei reforços E não resolveu O nosso problema Infelizmente Não foi dessa vez Meu filho Você foi feito Para refrigerar Nós Não o PC Então galera A próxima coisa É a gente Talvez pode fazer Um teste No Windows 10 Para ver Colocar o Windows 10 Novamente Checar todas as temperaturas Que as vezes A gente não Utilizando o Windows Ele tem alguns Processos Em alguns aplicativos Em segundo plano Do próprio Windows Que fica roubando o processo Então ele Acaba esquentando Mais o computador Mas eu estou usando O Windows 10 Já há bastante tempo E confesso Que não tinha acontecido Isso Viu acontecer Depois de um tempo Para cá E juntamente Com essa onda De calor Uma das alternativas Que eu posso fazer Também É comprar um watercooler Tá Um watercooler E colocar na máquina Ou então Outro cooler Mais parrudo Ou até mesmo Trocar de pasta térmica Porém Eu estou utilizando Uma pasta térmica Boa Ótima Que cara Eu sempre utilizei E nunca tive problema Com ela Mas galera Não resolvemos O meu problema Meu PC ainda Continua esquentando Tá Então é bem provável Que a gente vai ver Outra maneira Eu vou fazer Outro vídeo Tentando resolver Olha para ver Como é que eu estou Suando Aproveitar A gente deu uma dica Para você Que está com o mesmo problema Comenta aí Se essas dicas Que eu dei Para você se resolver Ou não Comigo não resolveu Infelizmente Então A gente vai ter que recorrer A um outro Hercule Ou talvez até mesmo Um watercooler Watercooler Meu parceiro Será que vai resolver O problema Tá esquentando Meu parceiro Tá esquentando Ó Mas Tá aí Vídeozinho para vocês Então vai ter Outra parte desse vídeo Onde a gente vai tentar Resolver esse problema Tá renderizando ali Tá Então galera Se você é novo no canal Você já se inscreve Estouro o botão de like Nos siga no Instagram E cara Comenta aí Comenta aí Se resolveu Se não resolveu O problema O que pode ser Dá dica Às vezes eu vou Economizar um dinheirão Que tipo Vou ter que comprar Um watercooler bom Se eu não for comprar Alguém der dica Aqui resolver Meu problema Cara Eu vou ser muito grato Porque eu não vou gastar dinheiro Tá ligado Tô precisando de uma placa de vídeo Então É isso aí Até o próximo vídeo Valeu